O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos divulgou um pedido para que as autoridades brasileiras realizem uma investigação independente, completa e imparcial sobre as 45 mortes que aconteceram nesta semana no nosso país, durante operações policiais. Os casos foram registrados em São Paulo, Rio, Bahia. A repórter Danúbia Braga tem as informações ao vivo sobre esse pedido, porque pela nota publicada pela comissão, estão lá pontos importantes do que aconteceu esta semana, né, Danúbia? Boa noite. Isso mesmo, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Eu trago agora alguns destaques, então, da porta-voz do Alto Comissariado, Marta Hurtado. Ela começa dizendo, então, que ficaram muito chocados com essa quantidade de mortes, essas 45 mortes em diversas partes e regiões do país e que supostamente serão em operações policiais para combater o narcotráfico. Ela também diz que esses números fazem, então, desta semana uma das semanas mais sangrentas dos últimos anos. Esses assassinatos, de acordo com ela, seguem outros casos de violência policial e também de execuções extrajudiciais que não tiveram esclarecimentos até hoje. Ela diz também que, nos últimos anos, o número de mortes em operações policiais diminuíram no Brasil. No entanto, o número de mortes de afrodescendentes em operações policiais, que foram mortos por policiais, esses números, sim, aumentaram. Essa lacuna existente está crescendo ainda mais. Então, que ela pede que as autoridades brasileiras façam uma investigação completa, independente e imparcial, sobretudo seguindo as normas internacionais e também pede que todos os envolvidos prestem contas. Diz que esses novos casos reforçam uma necessidade urgente de desenvolver e implementar políticas e práticas adequadas para prevenir, então, violações de direitos humanos durante operações policiais. E também lembra que as autoridades brasileiras só devem usar, que a força não deve ser usada, a menos que seja estritamente necessária. A gente lembra, né, que nessa semana, durante uma operação policial no litoral paulista, já tiveram registro de 16 mortes. A polícia civil, então, diz que deve fazer uma força-tarefa para acompanhar os inquéritos relacionados a esses óbitos. A Anne Barbosa vai trazer para a gente os detalhes desse assunto. O grupo vai contar com a participação de integrantes de diferentes áreas, entre eles três promotores do Ministério Público, quatro defensores públicos, três delegados do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, além de representantes de direitos humanos e a ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo. Somente na quinta-feira, 18 pessoas foram presas, totalizando pelo menos 128 detidos em uma semana de operação e 16 mortes. Ainda ontem, a PM apreendeu mais 37 quilos de drogas, incluindo 20 de pasta base de cocaína, que estava enterrada em uma ocupação no Guarujá. Então, o total de drogas apreendidas pelas polícias civil e militar até aqui chegou a quase 500 quilos. Em sete dias de operação, a PM vistoriou mais de 2.500 carros, dos quais quase 200 foram removidos, além de quase 1.500 motos com mais de 130 recolhidas. Os dois policiais que foram baleados nesta semana na região continuam internados na Santa Casa de Santos e estão estáveis. Lembrando que a operação Escudo continua em andamento, pelo menos até o fim de agosto, e até aqui a SSP informou que os policiais conseguiram identificar e prender todos os criminosos que participaram da morte do soldado Reis na quinta-feira da semana passada, episódio que motivou essa operação.